Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tec Bond, African Artesanato, Vulti Cosmética, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Ateliê na TV, onde a Cláudia vai trazer todos os detalhes do mundo maravilhoso das bonecas. E a Amanda vai trazer para vocês peças de carnaval. É, clima de carnaval e dá para customizar camisetas lindas. Muito fácil aí para você que está acompanhando o nosso programa. Já vai ligando e avisando que o Ateliê na TV está no ar, trazendo muitas novidades. Olá, Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Muito feliz de estar aqui na sua casa nova. É, está linda, né? Está linda demais. Olha o nosso espaço aqui da vontade de morar ali. Então, colorido, alegre. E com vocês ainda, professores, trazendo camisetas, bonecas, peças exclusivas, fica mais bonito ainda. E é clima de carnaval então, Amanda? Muito, muito carnavalesco hoje, super colorido, trazendo essa ideia com as fitas de tex, né? Que está uma mais linda que a outra. Daqui a pouco eu vou mostrar essas fitas, tem a coleção de Páscoa, que está simplesmente linda. Sensacional. Agora, o que eu achei legal da ideia da Amanda, né? A gente reaproveitar uma camiseta que não está legal, criançada, então suja tudo, mancha. E aí você dá uma nova cara para essa camiseta e já prepara ela para pular o carnaval que está chegando aí, né? Verdade. A gente trabalhou um pouco com as fitas, essas cores, né? Está bem no neon, no cítrico, que é para ficar bem colorido mesmo com cara de carnaval. Aqui, olha, estão aqui as cores. Isso. Aqui, Doutor, é o seguinte, eu recortei uma máscara de carnaval, né? Que é bem característico e eu usei a entretela dupla face da Teclabel, apliquei na camiseta e alinhavei. No feltro? Isso, no feltro. Essa parte é mais simples. Aí aqui, o que é que eu fiz? Aqui é uma dica, Doutor, a hora que chega a fita, a gente já não precisa correr para tirar o plástico. O que é que a gente faz? Faz só um cortezinho aqui, puxa a fita daqui, fica organizado, continua limpo e está tudo certinho. E aproveita ao máximo essa fita. Isso, isso. Aqui é simples. Aqui a gente vai fazer... A gente só faz um... Tipo um lacinho. Tipo um laço. Não é bem um laço, mas é para ficar penduradinho aqui. E dá uns pontos bem pequenos aqui. Só para dar um ar da graça aqui nessa máscara. E conforme ela vai colocando as cores das fitas, né, por enquanto tem só uma no caso a laranja. Mas ela vai colocando as cores das fitas, ele vai dando um tom de colorido, um tom alegre, né, um tom de festa, um tom de carnaval. Isso. Para arrematar o cantinho... Um lacinho. A gente faz um lacinho assim, coisa simples. Não precisa nem ser muito elaborado, não. Eu prefiro costurar do que colar. Porque como a criançada vai pular bastante... É melhor, para não correr o risco de soltar, né? Isso. Mas nada que vá dificultar o passo a passo. Como é que é o nome da filhota? Eu tenho quatro filhos, Doutan. Quatro? Quatro. Ô, louco! É fábrica, hein? É o João Eduardo, Ana Luísa, Maria Tereza, que é sua fã número um. Não adianta discutir. Ah, um beijão para todos eles e um especial para Maria Tereza. Legal. E você ensina a eles, como é que é esse lance do artesanato com as próprias crianças, hein? É, a Maria Tereza, por exemplo, é a minha maior crítica. Enquanto ela não fala que está bom, eu não entrego o cliente. É? Com quantos anos? Quatro. Quatro? Ô, louco! Com quatro anos já está assim? É, e quando ela se apresenta para as pessoas, ela fala que eu trabalho no ateliê da minha mãe. Que legal. Tá certo. Começa assim, viu? Esses arcos, por exemplo, é ela que escolheu as fitas. Olha que lindo ficou esse rosa combinando com o preto, né? Ela que escolheu. Como se fosse um pês-ponto na própria fita, né? Aí aqui, Doutor, na manga, a gente vai fazer esse trabalho. Pode ser amarrado. Aqui eu vou ensinar o laço que eu dei, mas assim, coisa simples também. Uma na outra, né? Procura pegar essa medida aqui. Que é a base de todas as outras. Isso. E daí aqui é o seguinte. Não precisa ter uma ordem, a ideia é ser bem colorido mesmo. É aquela que puxa e envolve, né? Isso. Muita gente usa essas franjinhas no tricô, no crochê, quando faz as luzinhas. Isso, exatamente. Aqueles crópides, né? O pessoal acaba usando esse lacinho que é só envolver e puxar. A quantidade também fica bem a critério, se você quiser mais justinho, se você quiser mais larguinho. Aí fica bem ao gosto do freguês. Agora imagina eu que com uma fita dessa, você pega uma de cada cor, vai dar pra customizar a camiseta de toda a família. Vai, vai. E pode fazer um de cada jeito, né? Porque tem uma variedade imensa. Falando em variedade, meu querido Vinícius, nosso câmera lindo. Mostra lá os lançamentos aí da Gitex. Só pro pessoal que não conhece ainda da Gitex, são mais de 6 mil produtos. Olha que legal, em diversas coleções. Tem o produto certo pra você reinventar o seu artesanato, com design, tecnologia. Mas quais são os produtos, doutor? Tem fita de cetim, fita decorativa, fita pra pet, tem pra páscoa, passa no Marias Gorgurões. Tem também uma enorme variedade de cores, larguras, tamanhos e estampas. Sensacional pra sua aplicação. Tem as lisas, que se usa em tudo, com cores vibrantes. E vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Mas é bom visitar sempre o site da Gitex pra conhecer todas essas coleções. Agora se você procura fitas personalizadas pra valorizar o seu negócio, você pode ligar, repetindo sempre o telefone, é o 0 operadora 19 3478 9047. 3478 9047, 0 operadora 19. Pode até ligar lá pra saber a loja mais próxima, mas tem no Brasil inteiro. Fita Gitex, sempre presente com você, trazendo pra vocês muitas novidades. A linha de páscoa, né? Os meninos estão mostrando ali. Tem a linha de páscoa que está linda, né? E não só pra artesanato, né, Doutor? Pro pessoal que trabalha com chocolate, ovo de páscoa, a embalagem, tá uma beleza. E a embalagem, às vezes, é mais importante que o próprio presente, né? Valoriza demais, é muito legal. Verdade. Aqui, Doutor, a gente acabou de fazer a fileirinha aqui com as fitas, aí agora a gente vai pregar no ombro. Sempre deixando retinho aqui, né? Paralelo, né? Vique paralelo. Isso. Pra ficar bem igual. Aí aqui também, ponto simples. Quanto menor, melhor. Prendeu aqui, arrematou. Colocamos também o contato da Amanda, meus queridos câmeras e equipe. Você também dá aula, Amanda? Ou vende as peças prontas? Eu dou aula em São José dos Campos, vendo as peças prontas, isso já é pra todo o Brasil. Aí atrás também, a gente põe na mesma altura. E olha aí, mostrou muito bem, viu? Gostei da aula, viu? Ótimo. Meu arremate, deu pra mostrar a aula toda, né? Isso. É bem simples, né, Doutor? Não tem dificuldade. Soltou, cortou. Como é que a gente fala pra Amanda, gente? Primeira vez que vem no ateliê, como é que é? Em clima de carnaval, olha que legal que ficou a camisetinha, a blusinha. E detalhe, Doutor, a gente fez tal mãe, tal filha. Como a gente pode mostrar, a que tá no manequim é a maior dessa. A Doutor vai ser pra quem que dá as filhas? Pra quem que é? Pra Maria Tereza mesmo? Esse tamanho aqui é da Maria Tereza. Olha, Maria Tereza e os irmãos dela, dê um beijo na mamãe, que ela foi super bem. Obrigada, obrigada. Agradecer aqui a Amanda, agradecer o pessoal da Gitex. Vocês viram as fitas de... Mostra de novo as fitas de Páscoa, gente. Que estão lindas, muito legal aí a Gitex conosco. Acesse o site e conheça um pouco mais de todos esses produtos. Gitex, tá aí o telefone e o site pra vocês aí, nas lojas de todo o Brasil. São mais de 6 mil produtos pra vocês. Bom, daqui a pouco tem a Cláudia, mas eu vou rapidamente mostrar os pincéis e os produtos da Condor. A Condor também é grande parceira aqui do nosso programa, trazendo pra vocês esta variedade e qualidade quando a gente fala de pincéis. E você sabia que a Condor traz pra vocês, além de pincéis, muitas novidades? Quais são as novidades, Doutor? É o blog, porque no blog tem riscos, desenho de frutas, flores, bichinhos e várias composições. E você poderá imprimir esses riscos gratuitamente. É, muita gente não sabia disso, hein? Então você sabia, anote aí, blogpintura.com.br. É a Condor trazendo pra vocês novidades e principalmente muita variedade quando se trata de pincéis e acessórios para o seu dia a dia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Doutor? As bonecas estão lindas, eu quero ir aqui pra frente pra ver melhor aqui as bonecas. Parabéns, viu, Cláudia? E aí eu já te pergunto, é difícil, principalmente pra aqueles que estão começando, ou é um detalhe de cada vez? Eu acho que é um passinho de cada vez, mas não é difícil, não. Eu falo que com carinho e dedicação a gente conquista tudo que a gente deseja, né? E eu sei que tem muitas brasileiras aí desejando muito fazer essas bonecas. Muita gente pedindo, é um prazer enorme estar aqui. É a primeira vez na televisão que eu vou demonstrar o rostinho e o cabelinho de tecido. Que todo mundo me liga, como é que eu enrolo, como é que eu corto, como é que você faz esse olho? Tão lindas as bonecas, nossos câmeras vão chegar bem de perto, pra que não fique dúvida nenhuma. Anote aí, Cláudia Figueiredo, já já vou passar todos os contatos dela também, pra que todos vocês possam preparar lindas bonecas que ela trouxe aqui. Já tá separando o vestidinho, a gente vai começar pelo corpinho. Qual é a sua sugestão? Isso, ó, eu trouxe aqui o corpinho riscado. Uma das coisas importantes quando a gente vai riscar a boneca é o sentido do fio, tá? Então, a gente tem que sempre riscar ele na perpendicular à orelha. A orelha tá aqui, eu vou sempre riscar ele. Então, eu pego o meu molde, que tá aqui em algum lugar. E é duplo? Sempre duplo? Sempre duplo. Tá. Pego o meu molde e risco ele aqui. E os moldes ficarão depois lá no nosso site, gentilmente a Cláudia liberou pra deixar no Ateliê na TV, pra que todos possam preparar esta boneca. E vou riscar desta forma todas as peças. E duplo, né? Tecido duplo, vou costurar no risco, tá? Depois eu venho, então, que tá tudo costurado, respeitando os espaços, e vou recortar este trabalho. Então, as minhas peças. Já recortadas. Tá? Feito isso, a nossa próxima etapa é encher. Encher é um pouco demorado, né? Então, eu trouxe só um rostinho aqui, pra gente terminar de encher. Eu uso aqui o enchimento da Santa Fé mesmo, siliconizado. É importante que seja um enchimento de qualidade, porque senão, a gente vai ter muito caroço na nossa boneca. Cheio de celulite, como o pessoal fala. E aí, nossa boneca vai ficar muito feia, tá? Espalha bem, né, Cláudia? Espalha bem. Eu vou empurrando ele. Eu uso essa ferramenta, mas você pode usar rachi, outras ferramentas disponíveis na loja do ateliê, e várias coisas. Eu vejo que ela fica bem cheia, né, Cláudia? Bem cheia. E o segredo é empurrar e ir segurando. Você empurra ela e segura com a mão, pra segurar essa fibra aqui dentro. É importante o espaço que a gente deixa pra encher. Às vezes a gente tem a ideia errada de que o buraco grande, ele é melhor pra encher. E não é. Quanto menor, mais vai ser fácil pra eu empurrar e ela ficar firme lá dentro. Se eu tenho uma abertura muito grande, eu vou empurrar e ele vai voltar. E aí vai comprometer o acabamento da nossa... o enchimento da nossa boneca. Ótimo. Tá bom? A mesma coisa serve pros bracinhos e pro corpinho. A mesma coisa serve pros bracinhos e pro corpinho. Eu trouxe ela aqui sem a roupinha pra gente ver como ela é montada. Aqui vamos costurar nessa altura as pernas e nessa altura o braço. Certo? Aqui ou pra cá? Aí. Ótimo. Então, vamos passar aqui. Aqui nós temos uma roupinha. O molde da calça vai estar no site. Aqui ela sem costurar e aqui ela já costurada. Costura primeiro o cavalo, depois você vem e fecha aqui as pernas. Tá? O vestidinho. Temos aqui um vestidinho montado. Ele foi montado em quatro partes. Primeiro, a gente colocou a renda e o babado aqui no meu vestido. E depois, então, eu montei ele dessa forma. Essa imagem é bem interessante de fazer. eu vou até tirar essas outras aqui de baixo pra vocês conseguirem visualizar. Como ela tem uma manga em trapézio, é legal montar ela desta forma que fica fácil pra gente costurar. Então, costura manga, 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 manga e aí depois eu ponho ela em pé e fecho. Lateral da manga, lateral do vestido, lateral da manga, lateral do vestido e ela tá montada. Tá? Estando com a nossa roupinha pronta, vamos pro rostinho. O rostinho eu uso o blush da Vult Corum. Ó, que chique, hein? Tá? Faço uma trouxinha de algodão cru mesmo, acabado, do Maluí, com um pouquinho de plumante dentro. Venho aqui e esparramo esse blush. Deixar ela bem bem coradinha, né? Bem... Depois, com um pincelzinho de limpar cutícula, manicure, eu venho e marco o narizinho. Narizinho também é com blush. Narizinho também é com blush. O olhinho, eu uso nossos gabaritos da Criativa, que eu acabei esquecendo de tirar ali da sacola. Venho aqui no meio e marco os dois olhinhos. Agora nós vamos pintar. tinta acrílica fosca da Acrilex na cor preta e com boleador eu preencho esse olhinho. Repare como ela fez o risco, como facilita, né? Pra quem não tem tanta experiência na pintura e que fique em dúvida, né? de trabalhar com pintura. Nós vamos fazer a boquinha. as boquinhas das minhas bonecas tem a característica de ser uma boquinha bem fechadinha. Então ela é só uma botinha aqui na boca. Como se ela fosse uma menininha meiguinha de boquinha fechada. Com a canetinha a gente faz os cílios. Em cima um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E vamos fazer a luz do olho. E apareceu no seu site, né? Que é o Casinha de Bonecas, né? Isso. Lá tem projetos, tem riscos, tem aula também. O que as pessoas vão encontrar no seu site, Cláudia? Tem projetos e kits. que eu vendo bastante kits das bonecas onde vai tudo costurado e os moldes e os acessórios e os projetos. Eu não trabalho com peças prontas. Não dá tempo, né? Eu não consigo. Imagina. A gente tem uma agenda de aulas bastante extensa. e quiser ligar pra saber a agenda, né? Que você tem viajado também pra outros estados, né? E aí nós temos com a caneta marrom a gente faz um contorninho aqui do nariz e faz umas pintinhas pra dar um charminho nela. E o cabelo que agora todo mundo tá falando e o cabelo. O cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo. Pra você que ligou agora na televisão, a Cláudia dando um show aqui nessa aula de bonecas. Primeira vez que ela vem no nosso programa. Ela que estará no festival de bonecas. Já, já eu vou passar todos os dados pra você poder se inscrever e aprender bastante com a Cláudia e outros professores. O cabelo eu trouxe um inteiro aqui. eu trouxe um inteiro. Então, você vai comprar o tecido na loja você vai comprar ele 25 centímetros por toda a largura. Certo. Tá? E aí nós vamos dobrar ele em três e passar uma costura para a franja. Tá? Então, dobrou ele em três é isso. as pessoas ficam bastante em dúvida mas vai toda a largura do tecido? Sim, vai toda a largura do tecido, doutor. Ótimo. Feito isso nós vamos passar uma costura aqui com três centímetros isso vai ser a franja do meu cabelo e aqui vai ser o restante do meu cabelo. Tá? Essa franja nós vamos cortar ela na tesoura eu gosto de tudo cor de rosa uso a tesoura rosa da Acrilex essa franja nós vamos cortar ela bem fininho e vamos enrolar ela na tesoura fechada tá, Doutor? Tesoura fechada. e o restante do cabelo eu já trouxe um outro prontinho aqui nós vamos cortar aqui na placa deixando uma distância entre um e outro de aproximadamente 0,7 0,8 eu não uso as marcações da régua tá mas quem prefere usar dá mais ou menos 0,8 centímetro 1 centímetro não pode ser maior que isso e aí eu vou cortando ele todo cortado ele vai ficar então desse jeito aqui tá enrolamos a franja eu não vou enrolar toda agora pra não estender demais o nosso programa e aí nós vamos colar no cabelo da boneca o resto do cabelo que faz os cachos ele é enrolado depois que ele já está na nossa boneca a franja convém que seja enrolado antes tá então cola quente eu vou começar pela nuca o resto da boneca deve ser todo costurado não colado porque uma das características desse cabelo é que ele é um pouco mais pesado com relação a outros de lã por a gente estar trabalhando aí com 25 30 centímetros pela largura toda do tecido pro cabelo então se eu não deixo ela bem durinha e bem costurada o pescoço vai ficar caindo venho colando ele vocês podem prestar atenção que esse diâmetro ele é bem maior que a cabeça por quê? porque aqui agora eu vou passando a cola e vai meio que franzinho e vou franzindo com a cola muito bonito bem soltinho né olha que graça ninguém nem imaginou hein Cláudia revelou o segredo aqui ó merece o nosso carinho aí ó todo mundo visitando o site dela ligando pra ela ela que está viajando em turnê pro Brasil todo também ministrando cursos e enquanto ela vai terminando de colar vocês viram ali o Casa de Bonecas eu vou mostrar as bonecas todas que serão ensinadas na oitava edição do Festival de Bonecas onde você é o nosso convidado pra participar de quatro dias inesquecíveis lá no Hotel Ouro Tour em Campos do Jordão não esqueçam que vocês farão todas as bonecas aí isso é legal porque vocês além de passarem dias inesquecíveis no próprio Hotel Ouro Tour que é esse hotel que fica no meio da montanha vocês ainda farão bonecas inesquecíveis mas Doutor quando é que é o festival eu quero viajar eu quero aprender a fazer bonecas o festival será do dia 16 até o dia 19 de março e olha que detalhe importante hein mais de 80% das vagas já estão preenchidas então se você ainda quer aprender a fazer bonecas se você quer ainda conhecer esses professores todos é bom você entrar em contato o mais rápido possível tire todas as suas dúvidas e garanta principalmente a sua vaga ligando agora no 0 operadora 11 3888 1308 venha realizar o sonho de viajar conosco aprender a fazer lindas bonecas conhecer novas pessoas e se divertir até porque tem uma programação com bingo karaokê e muita diversão ou mande um whatsapp para esse número que está aparecendo aí e as meninas irão esclarecer e tirar todas as dúvidas de como sim você poderá passar quatro dias inesquecíveis com pessoas queridas com professores alegres e informações também no nosso site ateliercomvocê.com.br tem festival de bonecas no nosso site tem festival de patchwork tricô coche bordado ou pelo telefone 0 operadora 11 3888 1308 pelo telefone você conversa com as meninas e tira todas as dúvidas de como você pode viajar e se divertir bastante conosco em Campos do Jordão aí colocamos cabelinhos voltamos acabando de colar vamos assim segurar com a mão esquerda e com a mão direita a gente vem com a tesoura fechada diagonal para baixo eu vou formando os cachinhos a gente faz em fita de presente igual fitilho aqueles fitilhos antigamente aquelas fitas de presente a gente fazia isso exatamente isso enroladinha acabada queria agradecer demais aqui a Cláudia como é que a gente fala para as peças da Cláudia primeira vez como é que é meninos oh obrigado e agradecer sempre você pelo carinho pelo audiência todo mundo que acompanha o nosso programa um ótimo final de semana para vocês com muita alegria com muita felicidade e claro com muito beijo para vocês e até segunda-feira tchau pessoal valeu tchau